Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, servido da Big Tech, seu programa de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez o Verne Apollo vs o UMI Z, dois tops de linha. Se você caiu nesse vídeo pensando que esse Verne Apollo é o Verne Apollo Lite, são dois modelos diferentes, Verne Apollo e Verne Apollo Lite. Verne Apollo é o mais forte e Verne Apollo Lite é o mais básico e mais barato. Se você quer ver um vídeo sobre o Verne Apollo Lite, vai estar aí no card passando agora. Então, bora para o Verne Apollo vs o UMI Z. Do lado esquerdo temos o Verne Apollo e do lado direito temos o UMI Z, ambos Android 6.0, sendo que o Verne Apollo tem a promessa do Android 7.0 e o UMI Z já tem o Android 7.0 disponível via atualização OTA, ou seja, atualização por cabo. Bem, o Verne Apollo possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 2K, ou seja, 1440x2560. Ele tem a tecnologia LCD IPS e a proteção Drag Tail e um DPI de 578. Já o UMI Z possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, com a tecnologia EZIGO e a proteção Drag Tail e um DPI de 400i1. O pessoal do Verne Apollo é da mesma família do UMI Z, só que o do Verne Apollo é o Helio X-25, também de 10 núcleos, tendo 2 núcleos de 2.5 GHz, 4 núcleos de 2.0 GHz e 4 núcleos de 1.5 GHz, sendo que há aquela divisão de trabalhos por núcleos. 4 núcleos são para tarefas leves, os outros 4 de 2.0 são para tarefas medianas, e os 2 núcleos de 2.5 são para tarefas que exigem alto desempenho. E a GPU do Verne Apollo é a Mari T880. Já o UMI Z tem o Helio X-27, primeiro celular do mundo a equipar este processador. Ele possui 10 núcleos e 2 núcleos de 2.6, 4 de 2.0 e 4 de 1.6 com funcionamento igual do X-25, ou seja, divide as tarefas por grupo de núcleos. E a GPU é a Mari T880. As câmeras, aqui que o Verne Apollo ganha uma vantagem em cima do UMI Z. As duas, traseira e frontal, são fabricadas pela Sony, a traseira possui 20 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. A resolução da traseira, de foto, é 5.340x4.0 e consegue gravar 4K a 30fps. Já a UMI Z tem câmeras fabricadas pela Samsung, sendo as duas exatamente iguais, tanto a frontal quanto a traseira. As duas tem 3 megapixels. A resolução de foto é 4.160x3.0 e consegue gravar 4K a 30fps. Na questão de RAM, o Verne Apollo tem 4GB do tipo DDR3, memória interna de 64GB, expansível até 128GB por meio de cartão SD. Já a UMI Z também possui 4GB de RAM do tipo DDR3, memória interna de 32GB, expansível até 256GB por meio de cartão SD. Na conectividade, nós temos uma baia híbrida no Verne Apollo, ou seja, você pode usar dois chips, ou pode usar um chip e um cartão SD. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS 4G e possui uma conexão Type-C para carga e transferência de dados. Já a UMI Z também possui uma baia híbrida, ou seja, dois chips, um chip e um SD. Possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e GLONASS 4G e também possui a conexão Type-C para carga e transferência de dados. Sensores, ambos possuem biométrico, proximidade, giroscópio, cerômetro, bússola e sensor de luz, ou seja, sensores é um a cópia do outro praticamente, não muda nada. A bateria, aqui que a gente vê uma diferença sutil na bateria. O Verne Apollo possui uma capacidade de 3.180 mAh, a bateria é fabricada pela Verne e tem um tempo de uso aproximado de 16 horas. Ele possui o Quick Charge na sua versão V-Charger, que é da própria Verne, e a bateria não é removível. Já a UMI Z tem uma bateria de 3.780 mAh, fabricada pela Sony, com um tempo de uso aproximado de 20 horas. Lembrando que é um uso bem frequente, um uso que força bastante o celular, 20 horas de uso contínuo. E possui Quick Charge também, e a bateria também não é removível. Bem, o design aqui nós temos no Verne Apollo, nós temos botões virtuais e somente isso. O corpo dele é alumínio, os atuantes ficam na parte baixa e pesa 188 gramas. Já no UMI Z, nós temos a opção de botões virtuais ou botões físicos. O corpo em alumínio, os atuantes também embaixo e ele é um pouco mais leve, pesa apenas 175 gramas. Aqui a questão de valor é a parte mais importante que eu diria do vídeo, que mostra que a UMI trouxe o melhor custo-benefício no celular dela. O Verne Apollo custa 900 reais, nos links aí na descrição. E a nota de custo-benefício dele, lembrando que a pontuação do título dividido pelo valor é de 113,59. Quanto maior essa nota, maior é o custo-benefício do aparelho. Já o UMI Z custa na casa dos 777 reais, lembrando que ele tem um link na descrição, se você quiser dar uma olhada. E a nota de custo-benefício dele é de 149,23. Quanto maior essa nota, maior é o custo-benefício do aparelho. Bem, os prós e os contras de cada um, lembrando que o 4 pró em um é contra no outro. O Verne Apollo possui a resolução da tela bastante generosa, 2K. O armazenamento dele de 64GB, que é muita coisa. E as câmeras dele que são de altíssima qualidade, principalmente a traseira. É uma câmera muito boa. O contra dele, custo-benefício ele está na casa dos 900 reais, belando os 1000. A bateria dele que é menor que a do UMI Z. E a expansão SD dele que ficou para trás, enquanto o UMI Z tem 256, o Verne Apollo tem apenas 128. É apenas entre atos, mas quem procura alta capacidade só vai até 128. Já o UMI Z, o pró dele é o processador que é, digamos, 15% superior ao processador do Verne Apollo. A bateria que tem uma diferença nos 700mAh da bateria do Verne. O custo-benefício dele que é muito mais alto que o do Verne Apollo. A expansão SD que vai até 256GB, que é um ponto que pode ser crucial para algumas pessoas. Os contras dele, nas suas versões de outras cores, que não sejam pretas, ele possui as bordas pretas na tela. O que pode incomodar, mas se você não quiser ver essas bordas pretas, pegue a versão preta dele. Que, né, vai disfarçar, não vai dar para notar que tem borda preta na tela. A resolução da tela dele, que é inferior à resolução do Verne Apollo. Se você quer um celular com 2K, você não vai achar no UMI Z. O armazenamento dele de 32GB, que ficou para trás do Verne Apollo, que tem 64. E as câmeras dele, que são boas, mas são inferiores ao do Verne Apollo. Isso não tem como negar que são inferiores ao do Verne Apollo. Numa disputa direta, eu ficarei com o UMI Z neste caso. E você, qual dos dois corrigiria? Responde aí no card, que vai ter a enquete, qual dos dois você compraria. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você dar uma olhada em ambos os aparelhos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do comparativo. E não se esqueça, deixe sua opinião nos comentários. Qual você compraria, o Verne Apollo ou o UMI Z? Lembrando que o link dos dois vai estar na descrição em várias lojas, ok? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o seu canal. E se não for inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.